Eu acho que eu não vou ser taninho Gente, eu tô fingindo Fazer a entradinha Oi pessoas Eu sou Camila Roçado Eu sou Andressa Mantuano Bem-vindo mais o Pira Não Fala meus tesudos e minhas tesudas Bom, gente, vocês pedem muito essa pessoa aqui No canal, entendeu, gente Então hoje a gente vai fazer a tag Esqueci Ela vai se fudendo as perguntas Porque ela não vai saber responder nenhuma pergunta Você conhece seu amigo? Vamos ver se a Andressa me conhece Porque eu sei que eu conheço ela porque ela é minha amiga Ela vai errar tudo, se prepara Ela é minha amiga porque eu sei que eu sou amiga dela Ih, jogando na câmera Epa, deu assim, já? Ah, ganhei, comecei Eu começo aqui, né? É Cara, é muito fácil Como é que eu tô nervosa? A primeira é muito fácil Bom, olha só A primeira é muito fácil Tá Muito fácil Tipo, é também de escola Não, é muito mais fácil Qual a minha cor preferida? Preto Errou Andressa, preto Ai, que burro Dá zero pra ele Andressa, preto Branco Marrom Azul Azul Não, não é ela Azul Azul do mar Azul, azul, azul Azul Ah, ela vai lá atrás Olha Ó Não, não é boa Azul Errou Não é azul? É azul Não é azul, não é boa Depois de quatro Tem essa aqui De que quatro Eu escolhi essa aqui Que coisa linda Ai, eu tô ruim Caralho Não, gente Dá um desconto Dá um desconto Pelo nervosismo Eu tô com a cabeça Focada lá Há 15 anos atrás Entendeu? Ó, acabou Que isso aqui? Ai, idiota Roubando Caralho Sai daqui Ai, tô com medo Não dá medo Vai, tá ridícula Vai, tá ridícula Vai, tipo assim Grita agora Qual era O que que dá medinho Já é, dá medinho Só vi Tem que pedir a área Vai, vai Qual era a marca Ai, eu tô assim Tá ridícula Que eu usava Na época de escola De tênis e mochila Ele vai falar Mary Kay Mary Jane Mary Jane Ai, coisa feia Como é que ele manda isso nos vídeos Vai, eu te adorava Mary Jane Eu adorava Mary Jane Essa é muito fácil Qual é o meu ator preferido? Porra, ator Ai, eu falo de lento É o que ganhou Oscar Ele não tem Oscar Que eu me reclamei Não sei Que isso, gente Eu falo dele de homem Da minha vida Que porra Porra, eu tô querendo fazer Um bagulho de filme Se elas menos se fosse do Oscar Ela não vai ser Eu não sei Não, eu sei sim O... Ele tá com o Brad Pitt na boca Mas não é o Brad Pitt O Leandro DiCaprio Mas não é ele É o Johnny Depp Caralho, eu falo dele direto Ele fez Piratas do Caribe, né Tá vendo? Caralho, que vergonha Ih, botei meu bebelinho Botei meu bebelinho Essa aqui eu vou deixar Ó, eu tava fazendo perguntas Muitas sim Calabou De quê? Muito fácil, cara Todas as minhas perguntas São fáceis Tô vendo Então tá bom Então tá bom Então vou fazer nesse teu nível aí Qual o nome do meu namorado? Do meu primeiro namorado Que foi na internet na escola Tu sabe, Andressa Fiquei na dúvida pesada agora Não, fala o que você acha Tô no número entre dois Vou falar o primeiro Felipe Quase Não é o Felipe Peraí, eu treinei na escola Tinha um namorado Qual o nome dele? Caralho, não era o Felipe Peraí Não, não vou te dar chance Você não deixou Não, não vou te dar chance Errou Não é o Felipe Tiago Não Porra, você vai ler Amadeu O que é isso aqui? Olha lá O que é que é, gente? Errou O que era? Não vou parar Eu vou dar o nome Eu vou aqui, gente Tu é o caralho, gente Errou Ah, não vai De uma vogal Errou Errou Eu sabia que ela viu Tô puta Ai, que burro Dá zero pra ele A pílula Eu sabia, cara Caralho, como é o Felipe Que eu falei Porra Foi ele que tu vês Barraco, né? Tinha 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 Eu me esqueço Eu, eu, eu Tá cheio de filtro Pelo menos Não fala Não, você quer de alimentação Alimentação Porra, te estudo Calma aí Cara, é quase isso Qual o meu anjo preferido do McDonald's? Porra Tô quase de todos Tem o meu anjo preferido Por quê? Que eu peço sempre Ai, Elin Que dúvida Porra, eu sou imensa, né? Porra O cheiro é igual a mim? Não Ai, meu Deus Não acertou nada Big taste Que é o maior Que é o maior Cara Tô comendo qualquer coisa, cara Que eu peço Azulzinho Azulzinho Esse aqui vai vir desse lado aqui Puta Cara, tá muito bonita Que nem a A Hebe Cara, fez perguntas muito ridículas As minhas também são ridículas Não são, cara Porque você come tudo, cara É muita coisa pra poder falar Caralho A gente chega no lugar A Dressa, gente Ela me cuida pra pessoa Do tanto faz A minha amiga Ela não é certa Ela chega Ela tá falando Essa coisa pra você Mas chega no McDonald's Ela fala assim Ah, qualquer coisa Me vem Qualquer coisa Mas eu sempre escolho Que tem esse Agora eu escolheria um Matic Porque eu tô sem dinheiro Aí, tá vendo? Eu sempre como cheddar Sempre como cheddar Mas o maior cansa, né, gente? Mas eu sempre como cheddar É de minhoca? Vai Deixa eu ver aqui Pô, mas tem quantos Ai, meu Deus Essa é for ridícula Quanto eu calço? Que nem eu Não, você calça um a mais Trinta e sete Aê Porra Nossa, você está aí de camarada Eu vou tentar tirar nada Não, não, tira nada Vai, sou eu Tô medido Que eu vou acabar com a minha Carada Vai, acertei Eu tô acertando tudo Ó, só errei um Você já errou tudo Só pra te avisar É Quantos cachorros eu tenho na minha casa? Porra, cara É um canil É muito fácil Lembra do nominho dele Porra, o nome é pior ainda Cara, tu sempre Não, é sete não Calma aí Pera Pera Eu falo sempre que são onze Dez Mais ou menos Seis Sete Não, não são cinco São mais que cinco Vai Aê Quanto é? Vou dar uma dica Você já falou É um desses dois Agora chuta rápido Não Ai Dando dicas Gente Tá com medo de errar de dois Vai Hoje eu tava meio a luz Não sei Cara, muito cachorro que essa garota tem Depois eu vou dar um nome deles, tá? Vamos virar umas fotos aqui embaixo Vai Sete Seis Pegou assim Ai, que burro Dá zero pra ele Seis Sete Seis animais Flor Penélope Duquesa Lobinho Pretinho Lobo São João Isso é isso Lobo São João Vai Esse é o melhor O que vocês perguntam antes Ai, a minha tá ali A minha casa Não sabe quantos cachorros eu tenho Não Porra, que choro tá caralho Não pergunta Qual o animal que ficou na minha janela Fez eu matar gritando Ai, eu sabia É, eu sei 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 Porque é uma gente que sentar a forma toda, né? É uma vergonha Caralho Aqui, ó Só errei uma até agora Amizade 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 Tá, qual mês Ai Não, é fácil Faz assim Tu vai lembrar Tem quantas chances? Não, vai tentar fazer agora Qual foi o mês que eu ganhei Minha primeira conferência de Jiu-Jitsu? Eu não sei Não, sabe Dezembro Acertou Ah, eu sou linda Ah, mas tá vendo essas coisas? É fácil Não, é amizade Ih, jogando na cama Tá, tá, tá Tá, tá Tá, vem a vergonha, gente Tá, vem a receita, vai O meu agora é fácil Qual a bebida que eu mais gosto? Porra, foi seu filho de cerveja Ah, Andressa Não Tu vai falar vodka? Não 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 Cachaça Sobeu Eu gosto de 51 Mentira Cerveja Claro, tu pôs o seu cerveja na casa do teu pai? Me chamando de acordo Viti Tu ia falar o que? Cerveja Não, eu pensei em tipo, caipirinha, mas cerveja Eu gosto de caipirinha Tu bebe caipirinha todo dia na casa, todo final de semana? Não, porque não tem ideia Então, você bebe cerveja, cerveja sem fé Tá Acertou Ai, que saco Eu tô tomando uma molheta Eu tô tomando uma molheta, velho Eu tô tomando uma molheta, velho Eu tô tomando uma molheta, velho Eu tô tomando uma molheta, velho, que não era cerveja, não Tá, me perdoando Ela tem uma molheta, velho, gente? Ela tem uma milha, mentira Lá no... Mas eu posso tomando uma molheta, velho, morra, mentira Mas eu gosto muito Infelizmente as pessoas odeiam Vou cantar uma múcia Se você não souber com essa música, dá a nossa amizade aqui. Ô, Ana Júlia... Quem chama Ana Júlia? Não sabe. Eu sei, eu sei. Quem é? Quem é? Deixa eu ver aqui. Não! Não sabe. Que te viva... Não, Carmanos! Ah, caralho! Ah, não! Aquela música é do... We are the gentle of myself! Você deve ver, né, gente? Que isso? Mas também você não canta do Ana Júlia, você não sabe o que tá. Não, claro que não. Eu ia falar logo daquela lá de... Aquela lá de rock lá... Gans! 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 Eu também gosto, mas das irmãs. Já fala de Gans. Gans! Vai, você! Acertando! Como que me deixou aqui? Não vem dele aqui que tá perdido aqui, ó! Pra te gastar agora! Ah, mas tu vai acertar, cara! Sou foda, vai! Qual é o funk hoje? Eu não sou ele! Que você mais dança! Que eu mais gosto! Ela fica, ela para, é bola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta dela! Errou! Acertei, eu sou foda! Essa aqui! Essa é muito fácil! Qual é, hoje em dia, o meu bordãozinho escroto? Porra, tu tem... Ah, não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Não! Tu fala... Ui, querido! Tu perdou! Mas tu tem outra, amiga! Tu tem... Ui, querido! Nossa cara aí, também! Fala assim, gente! Ui, querido! E a mãozinha! Ui, querido! E tu talvez fala... Tudo bom, gente! Só dois nem a família! Tudo bom, gente! É isso aí! Ganhou! Última vez! Tem aí até no vlog, vai! Vai, faz aí! Tu tem mais uma, eu vou fazer mais uma, tu tem mais uma! Ó! Beleza! Tu entendi o que ela falou! Eu não entendi o que ele falou! Tu entendi! Ai, mais uma, cara! Cara, minha última é de do Top! Ei! Vai ficar puta com a minha última! Qual tu tem de altura? Eu vou dizer a minha e vou ter uma base com a sua! Eu tenho 1,65! Você deve ter 1,62! Acertei! ERROOOOOO! Que burro! Tá zero pra ele! Não vai! 1,49! Não foi maneiro! Também tem menos! 1,57! Cara, tem muito menos! Tinha que ter ficado 1,62! Eu não tenho um clima! O cara é burro! Porra, agora você tá nele! Eu vou te dar uma vestida! Aqui na sua regra! Eu não gosto! Eu vou ficar assim, ó! Vou pra cá! Olha que lindo, mulher da puta! Cara super bom, né amiga? Quando eu ficar rica, eu vou fazer uma cirurgia pra você! Pra ficar tranquila! Sacanada! Vai! Tudo bom? Que isso? Tá querendo ouvir? Ok! A última agora! Essa aqui! É! Depois a última pra você! Cara! Essa é muito fácil! Essa vai tá na cara! Meio rosa! Você vai rir muito mesmo! Mas essa tipo tá escrito! Quando eu morrer, eu quero ser enterrada, cremada ou virar árvore! Cara! Eu tô com a cara e virar uma árvore! Ele é, gente! Quando eu já trecho, eu tô voltando! Cara! Tu não fez uma pergunta envolvendo o mar, né cara? Que eu saio lá pra porra! Isso aqui já tá... Não! Mas você não ia acertar! Ah! Tá vendo? Como eu te conheço? Você ia falar cachorro! Claro não! Eu ia falar baleto, barão! É um só! Baleto, barão, peixe, arraia! É isso aí! Tá vendo? Como eu te conheço? Não! Mas então! Aí eu quero fazer perguntas! Você vai falar a cor azul! Vai ser bom! A última pergunta! Vai! Tem que fazer pra você errar pra ficar falando três aí! Pra você não acertar a cabecinha! Não vou errar! Vai errar! Você tá inventando? Eu vou errar! Eu vou, cara! Na altura eu não acertar nunca! É... O que é que eu prefiro mais? Eu sei! Não! Não sabe! O que é que eu ia perguntar? Nada! Não, pergunto! Não, mais pergunto! É... Praia ou montanha? Praia? É praia? Sim, praia! Cara, você perdeu! Você é muito fraco! Entendi, gente! O que é que ela merece, gente? No próximo vídeo, ovada na cara! Torta na cara! Dedo no cu! Mentira! Você conhece sua amiga? Você conhece sua amiga! Quem gostou do vídeo, deixe seus comentários aí embaixo! E você viu que eu conheço a Andressa assim! É porque a Andressa tem muitas opções! Entendeu, gente? Eu fiquei na dúvida! Mentira! Isso é desculpa, tá? Desculpa nada! Aqui, ó! Um, dois! Olha as perguntas que eu fiz pra Andressa! Muito mais fácil! Eu desisti até de perguntar qual é a minha culpa preferida! Porque se torna! Óbvio que tu é acertado! Essa cara de Patrissolete! Se fosse preto, não ia! Eu até desisti de falar! Tchau, gente! Gente, fiquem com Deus! Até a próxima! Não deixa de se inscrever no canal! Seguir a nossa gente social que eu vou deixar aí embaixo na descrição! E comentar! Deixa aí... Opções de vídeo também! Isso aí! Eu ia gravar aí com a Andressa, tá? Beijo! Até a próxima aí! Tchau!